Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Proto-Crazy aqui no canal de The Machine Mais do que um prazer ter vocês comigo, galera Obrigado demais pela participação de vocês, tá, nessa série, tá, muito legal Ah, eu fico bem feliz, na verdade, de saber que vários de vocês acabaram comprando o jogo Porque viram a série aqui, isso é maravilhoso, isso é muito bom pro produtor, né, pro desenvolvedor Tá desenvolvendo o jogo, tá em early access e tudo mais Ah, mas eu também fico feliz, porque eu soube trazer o jogo de alguma forma Que vocês curtiram, tá, obviamente, tem o jogo e também tem a parte do meu trabalho Eu achei bem bacana mesmo, de verdade, se alguém quiser dar uma dica Já jogou muito aí pro Dr. Crazy pra frente, deixa as dicas aqui no comentário Que vai ser um prazer ler, tá, galera, é o seguinte, tá No último episódio, nós paramos numa posição muito boa Porque nós estamos lucrando muito dinheiro, tá Basicamente, a Polestar World Wild, ela, ela, ela subiu muito de valor, tá O valor dela tá explodindo, tá Ela tá aqui, nesse momento, lucrando 38% O market cap dela é de 42 milhões Se vocês se lembrarem, se não me engano, nós pegamos ela com market cap de mais ou menos 7 milhões Meu Deus, essa é a rua mais barulhinha do universo, galera Nós pegamos ela com market cap de mais ou menos 7 milhões, né Nós tínhamos 90 funcionários, se não me engano Nós já estamos com 275 funcionários, tá É muita coisa Galera, eu tinha comentado com vocês em algum episódio Que esse cara aqui, ele nunca me venderia ações Exceto de uma forma Tem um jeito de fazer esse cara me vender ações Eu tinha me esquecido disso Eu tinha me esquecido completamente disso Mas tem um jeito, é bem difícil, é bem difícil Mas tem um jeito, eu vou tentar mostrar pra vocês como que faz isso, tá A galera me lembrou nos comentários aí pra trás, fica a dica Ok, então galera, vamos continuar com o nosso plano por enquanto A primeira coisa que nós vamos fazer é participar desse leilão Simplesmente, né É um leilão barato, um leilão de 440 mil Nós temos milhões aqui na nossa conta E nós compramos aqui por 265 Vamos lucrar com o negócio O que é isso aqui? O que que tá rolando? Texas, Georgia, whatever Eu não quero saber nada disso aqui Tchau, 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 tchau Perfeito Nesse momento nós temos 2.83 milhões E nós estamos tentando comprar Deixa eu até me lembrar aqui A Kenix por completo, né Nós já temos o controle dela Ela tá dando uma grana pra gente Mas em particular Tem essa pessoa aqui, né Que não tá querendo vender pra gente O que que eu tinha dito? Eu disse que no início desse episódio Nós iríamos usar esse agente aqui nela Pra abaixar o poder político dela O poder diplomático dela, tá E nós vamos tentar comprar as ações dela É isso que nós vamos fazer aqui Ok Na verdade eu vou tentar comprar quase todas as ações Quase todas Eu vou deixar um pouquinho Vou deixar 10 mil talvez 10 mil ações Acho que eu vou deixar 10 mil ações Pra trás Ok Vamos deixar essa coisa aí fazer efeito Eu por enquanto nem pretendo vender minha moeda, galera Vou deixar ela aí por enquanto Vou deixar a moeda aí Ok Vamos ver Acho que não deu, hein, galera Deu Deu, deu, deu Tô mal Não tô ouvindo o tic-tac direito Ok Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui E vamos negociar com essa mulher Tá A missão dela é comprar uma arma Eu não tenho Vamos negociar com ela Ela não tem pontos diplomáticos, né Eu quero comprar todas as ações Menos um pouquinho Vou deixar ela com um pouquinho aqui Pra ela continuar tendo ações daqui De repente ela me vende, tá Eu não vou tentar ser agressiva aqui com ela Na verdade Teve uma vez que ela quase me vendeu tudo, né Quer saber? Vamos tentar comprar tudo, vai Ah, 11% de desconto A gente gosta da ideia de comprar com 11% de desconto Ah, acho que ela negociou Então vendeu, ok Ah, vamos pro round 2 Why not, certo? Ah, isso aqui aumenta bastante a chance Eu vou com isso aqui Porque daí eu vou ter mais chances De ganhar mais desconto nos próximos rounds Olha só Ela já vendeu, agora eu quero desconto Quero 13% aqui de novo, ok Perfeito Vamos comprar com 12% de desconto Acho que tá ok, né 12% de desconto que tá ok E ela saiu da parada Perfeito Mais uma estrelinha pra gente Outra estrelinha, yeah Ah, e agora nós temos esse cara aqui Pra vender, né As ações 1.33 milhões As ações dele devem valer mais do que isso De fato valem mais do que isso Talvez a gente consiga alguma coisa aqui também Eu também vou usar um agente nele Vou usar esse agente aqui de novo Esse agente tá começando a ficar caro Ele tá custando 4 mil Pra usar esse agente, tá E daqui 30 dias Esse cara vai poder negociar comigo Eu tenho 30 dias Eu vou esperar esses 30 dias E tentar fazer negociação com ele Ah, um estatueta aqui Uau Cópia original da construção Isso aqui é bem caro Eu nem sei se eu conseguiria revender isso aqui A gente vai participar Tentar fazer uma grana Bem caro Bem caro mesmo Acho que ele dá pra comprar Até por um 401 Não, tá começando a ficar caro Não, não quero pagar isso não Tchau Sorry, não Não, não Ok Esse cara aqui fez efeito Não deu Não deu e o cara ainda vai ficar bravo Perdemos a opinião com o cara E aí E Obviamente agora eu não consigo nem Usar esse agente aqui de novo Tá vendo Posso usar outros agentes Talvez você Talvez você Em 30 dias Uau Muito tempo Ok Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos esperar os 30 dias aqui Perfeito Vamos ver se alguma coisa acontece Tem muita grana pra investir aqui ainda Só pra ter uma noção Vamos lá no nosso oponente O oponente já gastou toda a grana nesse round Ele tá com um patrimônio de 36 milhões Tá ganhando 4.28 Ele ainda ganhou menos que a gente E nós ainda temos grana pra Pra investir Temos a moeda pra vender Aqui nós temos um quadro de 4.85 milhões É, não vai rolar, né Sorry Deu, hein Hum Sinto que deu Yeah É, baby Ok Dando 50 de influência pra negociar com ele Eu acho que não era exatamente isso que eu queria Eu acabei usando o agente errado Whatever Agora já foi Oh, crap Ele virou meu inimigo Ah, não Fala sério Fala pra mim que você não virou meu inimigo, não Fala pra mim que você não virou meu inimigo Ah Ah Godf***** Jesus Crap Não acredito nisso Tá Então eu vou ter que usar nesse cara O que eu usaria no meu oponente, galera Tá Mesma coisa Nós vamos usar o detetive aqui Vamos usar o detetive 60 dias pra esse detetive Fazer alguma coisa 60 dias é muito tempo É muito tempo, 60 dias Eu deveria investir minha grana em alguma outra coisa 0,32 milhões Estou lucrando 4 milhões nesse torno Deixa eu dar uma olhada lá na PoliWorld Polistar World Wild O que que tá rolando aqui? O que que tá acontecendo? Alguma coisa mudou? Não O net income dela tá aumentando muito Como é que tá os riscos? O strike risk tá subindo devagar Mas tá lá embaixo ainda E você tá melhorando O risco de acidente também, tá bem baixo Bem baixo, você tá melhorando O preço de venda, perfeito Isso aqui também era pra melhorar o preço de venda O preço de venda deu uma caída, né? Deu uma caída Você tá melhorando a qualidade dos trabalhadores, isso aqui tá maravilhoso E você tá trabalhando na relação das pessoas Isso aqui também tá ok, você realmente precisa Trabalhar ele, acho que não tem muito que eu possa Fazer pra mudar isso aqui não, galera Ok Beleza, pessoal Tá um pouco barulhento hoje, tá complicado Olha só Isso aqui vai acontecer em 60 dias, tá? O que eu vou fazer Eu vou me mudar pra cá Eu chego em 8 de setembro Vamos fazer isso 19 dias pra ir pra lá Porque eu vou investir esse meu dinheiro aqui Na Globo Red Por enquanto ela tá sendo uma das melhores Por enquanto ela tá sendo uma das melhores Se isso aqui der certo Vai ser maravilhoso Vamos poder fazer alguma coisa Se não der Enfim, não deu Deixa eu só ter uma noção De uma coisa aqui Porque eu acho que o Market Share Do meu oponente aqui É bem alto 16.1 bilhões Uau É bem alto Bem alto Deixa eu fazer uma outra coisa aqui também Nós deveríamos pegar isso aqui Isso aqui? Talvez Empréstimos mais baratos Ou isso aqui? Eu tô com 5 pontos em economia Eu gostaria de pegar 5 pontos em diplomacia também Não planejar Não isso aqui Não isso aqui Eu já tô com 3 nesses pontos aqui Ok Então talvez Etiqueta Talvez etiqueta seja mais interessante Tempo de renegociação também não é ruim A gente vai pegar isso aqui galera Vamos subir nossos pontos de diplomacia aqui no máximo Mais um Oh God Ainda não pegou Sério Ok E Isso aqui não vai acontecer tão cedo né Vai passar o turno Não vai ter acontecido O que eu vou fazer é Investir minha grana aqui na Globehead Nós vamos tentar comprar O máximo de ações possíveis aqui Desses caras Vamos negociar com essa pessoa aqui primeiro Vamos tentar comprar tudo E vamos tentar comprar barato também Não importa se ela recusar não Acho que ela renegociou Ok Então não renegociou de novo Ok Aumentar em 12% aqui a chance Vendeu hein Ok Vendido por 34% mais barato Perfeito Ganhamos mais nossa estrela Então vamos Colocar ela aqui em planejamento Perfeito Ainda não subiu Ainda não subiu Fala sério Minha skill diplomática Vamos voltar pra cá Vamos vir pra cá Vamos na Globehead Vamos continuar comprando ações aqui O mais barato possível sempre Comprar dessa mulher aqui agora Eu vou querer tudo Thank you Acho que isso aqui tá ok Acho que vendeu É Não foi por muito Mas vendeu Ok Vamos comprar já Vou ficar negociando muito com ela não Que ela tem mais skill diplomática Do que a gente Perfeito Agora essa pessoa aqui né 203% As ações aqui estão bem diluídas Na verdade Tem que negociar várias vezes Com várias pessoas diferentes Acho que não deu hein Hum É Ok Sem problemas A gente negocia com ela de novo Vamos com o Aaron Foster agora Tentar ganhar preço com ele também Negociou Negociou Ok Preço e E mais chance Ok Dá Eu tenho dois rounds pra renegociar ainda Eu vou tentar Vou brigar com mais 10% de preço Ok Acho que vou fechar Tá ótimo Vou gastar o último round não Ok Perfeito 31% mais barato Estão investindo bem né Estão investindo bem Acho que eu peguei as As coisas erradas dele né Deixa eu vir com o economics aqui Eu quero negociar com os mais baratos primeiro Por exemplo esse cara aqui Esse cara aqui vai ser bem barato Quero negociar o máximo que eu posso Deixar só um pouco de grana aqui Pra negociar Ok Ahm 223 de coisa é bom hein Ah Deu errado Ah negociou Boa 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 5 e 11 é interessante Vendeu por 31% mais barato Ok 21% tá ótimo Ahm Vamos continuar negociando Agora você Você tá fácil Ah você já não negocia mais Você tá comprando moedas Será que ela paga bem nas minhas moedas? Na verdade paga Uau Vamos ganhar uma grana aqui E conseguir negociar ainda mais com ela Tem mais chance de negócio aqui com ela Vou gastar toda a minha grana Vou tentar fazer bem barato aqui 7 e 25 Ok Negociou Que era exatamente o que eu queria Ah na verdade ela vendeu Mas eu vou continuar negociando Tenho várias fases de negócio com ela 1 e 15 Na verdade eu poderia aumentar a chance aqui né Vamos aumentar a chance aqui E vamos continuar negociando 6 e 14 parece bom A chance de dar errado é bem pequena agora Continuar negociando Uau 25% de desconto A gente vai comprar pela metade do preço E eu tenho várias fases de negócio Ainda posso conseguir muito 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 Desconto com ela Muito desconto galera 57% nós já estamos Vamos conhecer quem Ah não Não acredito É muito azar É muito azar É muito azar Uau Eu pensei que Por um segundo eu pensei que ia dar errado Ok Vamos comprar com 71% de desconto Holy jesus 71% de desconto galera Uau Esse é o maior desconto que eu já ganhei na minha vida Tá Vou esperar passar alguns dias aqui Os caras ficarem disponíveis de novo Vou negociar com eles de novo Primeiro com você Na verdade primeiro com o Michael aqui Ele não gosta muito de mim mas tá ok Eu tenho preço com ele Vou tentar investir todo meu dinheiro nele aqui E negociar por descontos 10 e 20 me parece bem interessante Boa Michael Vou continuar aqui Ainda tem alguns rounds pra negociar 6 e 12 Mais interessante ainda Será? Ok Vamos continuar negociando Ainda temos algumas fases 10 e 1 tá ok 10 de mais chances de negócio Vou pra última fase de negócio Vou tentar comprar mais barato ainda 24 e 17 Uau Ele vendeu com certeza Perfeito Compramos com 42% de desconto Galera Por isso Que evoluiu seu personagem É tão OP Nesse jogo Tá É totalmente overpower Tá Ah Vamos com esse aqui agora Tentar comprar Gastar toda a minha grana nele Deixar um pouquinho aqui pra negociar 6 e 16 É bem interessante Ah Já deu errado Uau Fala sério Ah Vamos com você mulher Nathalie Ela nos adora Vou gastar toda a minha grana aqui nela 500% de desconto é interessante Ok Ela negociou Que era o que eu queria Perfeito 1 com 9 e 3 Perfeito Vai ficar mais propensa De repente ela começa a nos dar mais descontos Várias fases de negócio com ela 3 e 18 ok Vendeu de novo Já negociando Menos 3 e 15 Talvez Mais desconto ainda Acho que deu errado Não Negociou Ok Vamos lá 9 e 1 Perfeito Pode ser Uma fase aqui só pra ganhar chance de negócio 0 e 14 é bom É ótimo pra falar a verdade Mas 1 e 20 é melhor ainda 1 e 20 Que azar Ok Fui meio greedy Nessa Vamos gastar minha grana com você Ah tá 6 dias fora Ok Vamos gastar então com você Se aparentemente negocia fácil Quero desconto A chance com ela não é tão grande não Ela Talvez Não Deu errado né Tudo bem O próximo é Quem Você Ashley Ok Vamos com você Pra gastar toda minha grana aqui Uau Negociações tão complicadas Vamos com essa aqui primeiro Vou fingir que eu vou pagar 300 mais Mas não vou Obviamente não vou 9 e 12 parece Interessinho Perfeito Próximo A negociação Uau Isso aqui é bem ruim Mas essa aqui em compensação é bem boa Eu vou com ela e depois eu vou só com descontos Uau Ela quase não negociou Quase Vamos por aqui Agora ela aceitaria de qualquer forma Vamos ver se a gente consegue preços agora Ela não tá fácil pra dar desconto não Ela realmente não quer dar desconto nas ações dela Eu vou pra última fase de negociação Eu vou Eu vou porque eu quero mais desconto Tá muito caro isso aí Muito caro Ok Ainda não tô tão feliz não Só 20% é Você foi má comigo Wesley Não foi legal não Mas Nós já temos aqui Vamos até olhar Nós já temos 3.85% De ações aqui Tá galera Nós tínhamos sei lá 1 milhão Alguma coisa assim 1.2 milhões Alguma coisa assim Pra negociar Nós compramos O equivalente a 3.01 milhões Em ações Nós estamos lucrando 4.95 milhões Por turno O nosso inimigo aqui 4.28 Nosso oponente Ok É isso Vamos passar o turno Tem um barco ali à venda Deveríamos comprar um barco? Maybe 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 Mark Twain Ok Deixa eu ver isso aqui 11 milhões Eu posso dar o lance inicial Pode ser Se alguém pagar mais Eu não consigo Thank you Tchau Ok Eu gostaria Eu preciso usar Aquele mesmo agente Nesse cara Eu não consigo usar O mesmo agente Se não me engano É eu não consigo Tá vendo Eu tenho que esperar Ele terminar A ação dele aqui Tá Nós vamos tentar Comprar as ações Desse Desse nosso oponente Vamos esperar Isso aqui terminar Porque dependendo Do que acontecer aqui Eu vou me mudar Pra lá O que é isso Glovehead Aqui não me interessa Tanto faz Sinceramente Aqui sinceramente Tanto faz Vamos deixar Isso aqui acabar Perfeito Deu hein Hum Deu certinho Hum Lindo Perfeito Já vou fazer A chantagem Nele automático Deu também Deu também Hum Lindo galera Sabe o que isso significa Significa que Ele virou Nosso Onde que era Era aqui né Na Georgia Era na Georgia Eu tenho que mexer Lá na Koenigs Ela não tá indo bem não 7% só Vamos pegar a gente Vamos go to Vamos pra cá My ticket Vamos voltar pra lá E vamos Comprar O resto das ações Da nossa empresa Pra começar Pra fazer ela lucrar Essa é a verdade Ok Chegamos aqui Temos 203 Vamos participar Como vai que dá certo 203 dá pra pagar Uns 300 e 80 Tá ficando caro demais Isso aqui Uns 90 Uns 90 Vou dar o lance aqui Pra ver se eu ganhar Pra gastar Eu já não quero Isso aqui eu gostaria De lucrar Não quero gastar grana Com isso Não por enquanto Nossa empresa Aqui não tá indo bem não A gente tem que ver Por que galera A gente tem que ver Por que Isso aqui tá Num bom lugar Você tá Tentando aumentar O preço de venda Alguém tem que trabalhar No preço de venda Aqui também Você tá tentando Trabalhar na produtividade Você tá ok Você é no strike chance E você é no accident chance Não tem muito Que eu possa mover Aqui pra falar a verdade A não ser que eu coloque Você também A não ser que eu coloque Como é que tá O relacionamento das pessoas Em teoria Tá ok Em teoria Tá ok Eu preciso Melhorar O preço de venda E Basicamente O preço de venda O preço de venda Caiu muito 4.52k E caiu pra 25 Sei lá Isso foi Mais de 10% Quase 15% E caiu Então isso aqui Fez a diferença Pra gente Penso eu Que talvez Fosse melhor Tirar esse cara E tentar melhorar O preço de venda Tentar melhorar O preço Ah nós vamos fazer isso Venha pra cá Por favor Venha pra cá Trabalha o preço de venda Vamos tentar melhorar Esse preço de venda Pra ver se a gente Lucra um pouquinho mais Por enquanto Eu não vou expandir Essa companhia Porque simplesmente Eu tenho que Comprar as ações Desse cara Quero todas as suas ações E você não vai poder Falar não Inclusive você vai ter Que me fazer um preço Muito camarada Tipo muito camarada Ai de você De falar não Você tem que me vender Sempre as ações Quero mais camarada Do preço Ah não Fala sério Deu errado E ele vai ficar Indisponível Por 90 dias Filho da mãe How dare you Você é meu puppet Eu deveria ter fechado O negócio com ele Né galera Eu fui grid De novo Tá Mas não tem problema Não tem problema E agora Nós vamos nos mover De novo Pra Nova York E fazer as devidas Negociações Que isso No Polistar Os caras estão descontentes Eles querem Tá bom Vamos pagar 1.14 milhões Polistar deve ter isso Em caixa Polistar Inclusive vamos olhar Vamos olhar Quantas nossas empresas Tem em caixa Galera nesse momento A Kenix Aqui Ela tem Uma reserva De 3.26 milhões Tá Ela tá fazendo Uma bela reserva Aqui inclusive Isso tá ok Por enquanto Os caras vão ficar Disponindo por 70 dias Eu posso negociar Com ele praticamente Uma vez Por turno Tá bem ruim A Polistar Ela tem Ela deve ter bem mais 3 milhões Aumenta em 9 milhões Cada turno Uau Com você Eu quero usar Uma agente Eu quero usar Exatamente o detetive Vamos ver se a gente Vai conseguir Chantagear ele Se a gente conseguir Maravilhoso Ele vai ter que vender As ações dele E eu vou comprar Tá E eu vou comprar Enquanto Um pouquinho mais Ok Ah Boa Isso aqui é bom Isso aqui é bom Tentar negociar Por mais preço Temos alguns rounds Ainda Não tem problema De ser só um pouquinho Falta que nós estamos Ganhando espaço Aqui 20% Perfeito Vamos ver o que ele me dá Agora 14,17 é bom É ótimo Vamos pra última negociação Porque é uma negociação Bem alta né galera Ela tá em 3 milhões Uma coisa que era 5 milhões Aqui Pronto Maravilhoso A gente foi comprar Com 50% de desconto Praticamente 50% de desconto Gastamos 2 milhões e meio Compramos Compramos um monte De ações Desse cara Perfeito Vamos com esse cara Aqui agora Negociar com ele Eu não sei Quantas de ações Que ele tem Mas aparentemente Mais o que eu posso pagar Tentar negociar aqui Eu quero Quero desconto Quero comprar barato Quero fazer meu dinheiro render Ok 13% sempre é bom Mas vamos com esse aqui Pra aumentar as chances Perfeito Ainda temos duas fases De negociação Vamos continuar negociando 16% de desconto Isso aqui começa Ficou um pouco mais atrativo Não vendeu Sorry galera Mas não foi hoje Esse cara aqui é chato Meu Deus do céu Que cara chato Vamos com a Nathalie Ward Agora Ela é a que faz Ótimos preços Pra gente Não é? Eu acho que é Vamos com isso aqui Primeiro Não vendeu? Não, vendeu sim É, negociou Negociou Ok Vamos com 6,6 né Ou vamos fingir Que a gente vai pagar 10% mais caro Só pra ela fingir Que vai vender Acho que aqui Só pra desenrolar As outras negociações 7,18 Perfeito Nós temos margem Agora pra negociar 20,16 Maravilhoso Temos muitas fases Vamos ganhar Um valor bem baixo Aqui dela 2,7 Praticamente 100% De chance Mais duas fases ainda Menos 9,25 Talvez Pode ser Perfeito De novo Pro último round É mais 9% De desconto Perfeito Ok É isso É isso galera Estamos com negociações Muito boas Muito boas 54% Perfeito E vamos A gente tem 1,45 Milhões Eu vou esperar Pra negociar com esses caras Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio O episódio ficou bem longo Nós já estamos fazendo muito mais dinheiro Do que nosso oponente Provavelmente 6,43 milhões Ele faz 5,94 Eu tô com muita vontade De Parar Não Deixa isso pra lá Eu conto pra vocês depois Galera Nossa A gente tá trabalhando em cima dele Vai ser muito lindo Se a gente conseguir fazer uma chantagem Com ele pra comprar as ações É isso galera Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Até o próximo episódio Tchau tchau